Olá Brasil, olá amigos! Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal, tá bom? Olha, hoje eu vou falar aqui do cantor Cristiano Neves. Neste final de semana, mais shows, né? Agenda do cantor lotada, ele está pretendendo realizar uma viagem pra sua terra natal. O cantor está muito saudoso, né? Da sua terra natal. Essa é a expressão, com muita saudade, né? Então, gente, olha, o nosso cantor Cristiano Neves é só alegria, é só amor, paixão pelo Brasil inteiro, né? Porque por onde ele passa, principalmente agora em São Paulo, ele voltando pras casas de shows, né? Ele cantou, o último show foi no Coração Sertanejo, uma casa de show espetacular. E o cantor fez realmente o que mais sabe fazer, cantar apaixonado, um público muito caloroso, né? Foi muito lindo ver o Cristiano Neves nesta casa de show, chamado Coração Sertanejo. Você que acompanha os nossos conteúdos, né? Às vezes a gente está um pouco corrido em função das festas agropecuárias, né? Eu quase não estou gravando aqui no estúdio, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu gravo aqui no estúdio. Porque a gente faz as coberturas, está vindo aí conteúdos novos, né? Matérias novas com cantores aqui pra você. Mas hoje eu estou aqui pra falar do nosso cantor Cristiano Neves, que está com a carreira de vento em popa. Está muito bem. E em nome do cantor Cristiano Neves, eu quero também agradecer o carinho todo especial de todos os nossos amigos e amigas em todo o Brasil, tá bom? Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva, deixe seu like, deixe seu joinha. Eu sempre quero agradecer o carinho de vocês. Eu sempre respondo, aliás, os comentários. Eu mando um abraço. Eu agradeço o carinho de todos e todas aqui neste canal, tá bom? Final de semana chegando e shows do cantor Cristiano Neves. Ele está com uma saúde maravilhosa, está se cuidando. E eu tenho certeza que vão ter muitas surpresas boas do cantor Cristiano Neves, né? Está vindo aí. Projeto Self, né? Que está na internet já, no canal oficial, Cristiano Neves Oficial. Maravilhoso. Olá, gente. Tudo beleza? Cristiano Neves. Passando aqui pra abraçar todo mundo, né? Todos vocês aí que curtem o meu canal, Cristiano Neves Oficial. Um abraço carinhoso aqui do Cristiano Neves, tá bom? Vou seguir todas as redes sociais aí que curtem o Cristiano Neves. Abraço carinhoso, viu? Tá bom? Tem gente perguntando qual é o meu canal aí no YouTube. É Cristiano Neves Oficial, viu, gente? Cristiano Neves Oficial. Tem um monte de vídeo lá. Tem quase mais de 500 vídeos, parece, lá. Publicado, viu? Pra vocês curtirem, viu? Tá bom? Então, grande abraço aí a todos vocês, meu CD novo, meu CD novo Self, viu? Que saiu aí, tá maravilhoso aí, uma música melhor que a outra. Pra mim, eu acho, né? Não sei você, mas você que curte o meu trabalho há muitos anos, você com certeza vai gostar muito, viu? Grande abraço aqui do Cristiano Neves e tamo junto. Isso é nóis. Valeu! Tudo que ele faz é muito bom, porque ele, olha, o Cristiano é um cara muito e um artista criterioso, né? Ele cuida do visual, ele cuida dos arranjos, né? Voz. Então, ele realmente é o cara que tem que aparecer pra esse Brasil inteiro. Tem que estar na mídia, tem que estar tocando no rádio, porque ele é um cara do bem. Ele é um cara de Deus, ele é um cara nosso, é o artista que o Brasil tem e nós amamos muito o nosso cantor Cristiano Neves, tá bom? Vou ficando por aqui hoje, muito feliz, né? Agradecendo a cada um de vocês, aos meus amigos de Culiabá, meus amigos de São Paulo, meus amigos da Bahia, do Pernambuco, da Paraíba, né? Muitíssimo obrigado, pessoal de Salvador, né? De Porto Seguro, Natal. Nossa, eu estive em Natal, foi tão bom, né? Gente, olha, amei Natal, mas eu sempre vou a Natal, né? E tem uma matéria muito legal, o maior cajueiro do mundo, realizada pelo José Nildo, né? Fui lá, fiz a matéria, ficou muito legal, as imagens espetaculares, tá bom? Beijo no coração de todos e todas. Eu volto a qualquer momento, né? A qualquer hora, com mais um conteúdo novo pra você aqui no nosso canal JNTV. Beijo, fiquem com Deus, ele há de querer sempre a nossa presença aqui com vocês.